Num campeonato mundial de judô hoje em dia, uma injustiça é quase impossível. Apesar de ser um esporte secular e tradicional, o judô se modernizou. Essa bandeirinha, por exemplo, que decide lutas, virou quase um símbolo. Hoje em dia, o judô usa a tecnologia. O árbitro central tem um ponto eletrônico no ouvido, como esse. Ele se comunica com o quarto árbitro, que está usando um computador ligado a uma câmera que decide quem é o melhor. Por exemplo, semifinal entre o Uzbekistão e Rússia. A 10 segundos do fim, o russo Kirill Denisov encaixou esse último golpe. Nenhum dos três árbitros apontou qualquer pontuação. O árbitro central foi chamado através do ponto eletrônico. Os replays mostraram um yuko, que deu à Rússia um lugar na final. Denisov ganhou uma medalha de prata. Denisov tinha na ponta da língua a última surpresa do dia. Um russo falando obrigado. 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 Ah, obrigado. 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 Obrigado.